Leonardo Silva Revisorreo 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 Então, vamos voltar ao assunto de hoje e tentar implementar o que a gente já discutiu na manhã. O Rafael e outros apresentaram a questão do digital e as questões fundamentais, do conhecimento básico que você precisa para planejar os nossos pacientes. Então, o analógico e o digital juntos. Não tem dúvida que as coisas estão mudando. A pandemia só amplificou isso. Diminuir intervenções para o paciente, diminuir visitas em pessoa para o paciente, tentar acumular dados para os pacientes que possam streamline, adicionar nesse processo e minimizar a quantidade de intervenções em pessoas. Esses relógios que a gente usa hoje, essas coisas que a gente tem no braço, muito, muito próximo vai te diagnosticar, falar para você antes de você sentir que está ficando doente. Vai te falar, olha, provavelmente você vai ficar doente. Tem marcadores aí mostrando. Provavelmente você vai poder conectar com o seu médico e ter essas informações. Na odontologia, muito parecido. A gente está indo nessa direção de digitar nossos pacientes, transformar nossos pacientes em zeros e uns. Mas os conhecimentos básicos continuam os mesmos. Se você não tiver os fundamentos, o digital não vai te salvar. Você tem que entender isso. Então, quando planejando nossos pacientes, você tem que entender qual é a restauração final. E o que a restauração final precisa daqueles implantes? O espaço, o volume protético, que é importantíssimo. Então, esse planejamento reverso, o que a gente fala para os nossos pacientes, como construir uma casa, você começa pela planta, pelo desenho. Qual o desenho? Qual é a prótese final? O livro do SAC da segunda edição, parte desse princípio.